Eu estou muito satisfeita que na frente das mulheres eu já estou bem avançada Só que agora nem é a rainha da Amazônia que eu estou tentando mais não Agora eu quero pegar o primeiro lugar O rata teve a sorte do caramba de pegar essa piraíba Infelizmente ela saiu pra ele Disparou lá na frente, né? Mas deixa eu falar com vocês um negócio Eu vou pegar um pirarucu, eu vou manter a pontuação de Aruanã E eu ainda vou ver esse primeiro lugar Eu vou sair daqui campeã e rainha da Amazônia